Hoje a Rockville reabre as portas para você começar 2013 de carro novo. Valeu a pena esperar. Grande liquidação da Chevrolet Rockville com IPI reduzido. Classic com airbag e direção hidráulica por apenas R$ 24,990 com taxa de R$ 0,99. Celta só R$ 22,990 com taxa de R$ 0,99. Semi-Novo Siga, veículos de todas as marcas com a qualidade e garantia que só a Rockville tem. Com transferência grátis e primeira parcela do IPVA pago. Mas corra, é só neste final de semana. Em São Roque, a Rockville fica na rodovia Raposo Tavares no quilômetro 63. Em Biuna, a Rockville fica na Avenida La Farina Milani 245. Rockville Chevrolet. Hoje mais de 500 concessionárias em todo o Brasil reabrem as portas para você começar 2013 de carro zero. Valeu a pena esperar. Grande liquidação da linha Chevrolet com IPI reduzido. Classic com airbag e direção hidráulica R$ 24,990 com taxa de R$ 0,99. Agile 1.4. Agile 1.590 com taxa de R$ 0,99. Agile 1.590 com taxa de R$ 0,99. Agile 1.590 com taxa de R$ 0,99. Tchau, tchau.